O que é o projeto de pesquisa do pensamento cinematográfico independente brasileiro? Do CNPq. Participaram desse projeto de pesquisa alunos de mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em multimeios, cujas pesquisas tinham afinidades ou tinham o potencial de diálogo com esse assunto que é o pensamento cinematográfico independente brasileiro. Bom, o projeto Pensamento Cinematográfico Independente Brasileiro contou com o apoio e com a colaboração de pesquisadores e de outras instituições também. Mas as pessoas presentes aqui nessa sala foram as que se envolveram mais intensamente em todo o processo de coleta de dados, de entrevistas, etc., relacionados ao projeto. Bom, eu sou a Maria Cristina Couto, eu sou aluna do programa de pós-graduação em multimeios aqui da Unicamp de doutorado e desenvolvo uma pesquisa que dialoga com a pesquisa sobre o pensamento cinematográfico independente brasileiro e que procura mapear de uma maneira um pouco mais intensa um determinado período da história do cinema brasileiro, de 1952 a 2001, em que esse pensamento foi desenvolvido. Durante a minha participação no projeto, a gente conseguiu identificar, principalmente a partir das entrevistas e da pesquisa bibliográfica que estava envolvida tanto na elaboração do projeto para o CMPQ quanto do meu próprio projeto de doutorado, que a nossa ideia inicial era aprofundar o pensamento cinematográfico independente, porque ao longo da história do cinema brasileiro, a ideia de independência foi sempre muito rasa. A gente sempre teve muito medo, a partir dos historiadores e estudiosos do cinema brasileiro, de enfrentar esse problema assumindo as complexidades que ele tem e todas as nuances que ele tem. Foi meio que essa ideia que nortiu a grande parte das entrevistas e a elaboração do nosso projeto e do relatório. Então vamos lá? Foi! Eu sou a Natasha Romanzotti, eu sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Multimeios da Unicamp e a minha dissertação dialoga muito com o projeto Pensamento Cinematográfico Independente Brasileiro, porque eu trabalho com comparações de roteiros de filmes de estúdio e independentes e definir o cinema independente sempre foi uma dificuldade dos pesquisadores de cinema brasileiros. Então, ao longo da transcrição das entrevistas, às quais eu participei ativamente, eu pude notar um avanço nessa definição de cinema brasileiro, conforme a gente conversou com diversos pesquisadores, nós pudemos esclarecer melhor as facetas, as múltiplas facetas desse pensamento independente cinematográfico e as suas diversas fases ao longo do cinema brasileiro. Olá, eu sou a Paula Gomes, doutoranda aqui do Programa de Pós-Graduação em Multimeios e eu participei ativamente da produção, da parte de entrevistas e da produção e edição do documentário. E eu acredito que esse documentário vai ser bem interessante no sentido de não trazer nenhuma resposta, mas diversas questões e perguntas que podem auxiliar outros pesquisadores que estão pesquisando esse assunto ou tangenciando esse assunto. Bom, algo que é importante destacar é que o projeto apresenta uma certa circularidade. Ele parte de uma hipótese justamente a respeito da dificuldade de se definir o que é cinema independente, sobretudo no Brasil. Algo que visitava o meu horizonte de indagações por conta das minhas aulas de história de cinema brasileiro, etc., era o fato de que em toda a historiografia do cinema brasileiro é muito clara a tematização, a problematização do pensamento cinematográfico industrial brasileiro. A gente tem alguns autores, inclusive, com trabalhos destacados nesse campo a respeito desse problema, como Arthur Outran, da Universidade Federal de São Carlos e outros. O problema é que o pensamento cinematográfico industrial brasileiro, sempre que ele está sob escrutínio, ele, invariavelmente, e essa era a minha impressão, trazia a Reboque uma contraparte, que é justamente o independentismo, o pensamento cinematográfico independente brasileiro. E justamente esse tema específico, que seria o outro lado da moeda, sempre me pareceu mais movediço, ou como um campo de investigação um pouco evitado, ou eventualmente até perigoso, pela própria dificuldade em se definir. Então o projeto parte dessa inquietação. No cinema brasileiro contemporâneo, por exemplo, quem é independente? Seriam todos os realizadores, os cineastas brasileiros independentes, num contexto como o que temos hoje, em que a produção é baseada em leis de incentivo, e no âmbito, retrocedendo no tempo, no contexto de um cinema subsidiado por uma empresa estatal, como isso funcionava. Então, desde o início, o projeto teve por interesses em principal, justamente mapear as transformações do pensamento cinematográfico independente brasileiro, desde os primeiros tempos, com o surgimento da cultura cinematográfica nacional, até os dias de hoje. E justamente investigar, identificar e eventualmente problematizar as transformações e dificuldades que esse termo acarreta. Por outro lado, o nosso método de investigação justamente privilegiou a polifonia, a multiplicidade de abordagens e de perspectivas a respeito do pensamento cinematográfico independente brasileiro. Por isso que os resultados da nossa pesquisa são muito menos estáticos ou conclusivos ou definidores e muito mais itinerantes, muito mais polissêmicos, polifônicos, no sentido de que nós privilegiamos a coleta de dados, sobretudo com base em entrevistas, entrevistas com realizadores e com pesquisadores, os quais apresentam leituras bastante diferentes, muitas convergentes, é claro, mas outras também bastante diferentes acerca do que é, do que foi e do que poderá ser o cinema independente no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.